Viva King Emo! Viva King Emo! Viva King Emo! Viva King Emo! Emo! Luiz! Windwalker! Windwalker? crew nacional crew nacional O Headwalk já se falhou Já começou um mininho E aí ó, você é falhoso É isso aí Falo Ah, caralho, você é atrapalhoso? É isso aí, é isso aí Ah, caralho Caralho, peraí Caralho, peraí Caralho 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 Daí no Max Combo 12 Dia 12 é só, galera Fiz comentários É difícil É difícil Chupa Hoje é o gata porra agora Tu não passa não Tu não passa não, porra Ai Sem cortes Sem cortes Caralho E aí Olha o Heimel Achando que vai tirar o C Olha a cara Olha a cara, os dados do garoto É Ó, já comeu mais de tudo Vem, ele não vai ter errado não Ei, peraí, a paz exigiu a Ingrid Vai ter que ir É assim Em produzir a sua namorada O cara é um especial É, você vai jogar uma mão na mão na mão É, você vai jogar uma mão na mão na mão O cara é que ele não vai ganhar uma? O cara é que ele não vai ganhar uma? Não vai ter barato, mas é só, né? É só a Ingrid, o cara é que ele vai ganhar uma? Vai sair, examinar Vai sair e vai sair É difícil, cara. É difícil, cara. É difícil, cara.